Gente, eu acabo de receber o print que Marcos Duval vai usar para tentar ali dizer que avisou o ministro Alexandre de Moraes do que tinha acontecido na Granja do Torto. Eu vou compartilhar com o meu time para a gente ficar todo mundo na mesma página. Bianca, é importante, é a primeira vez que você vai ver isso na televisão, está aí identificado o ministro STF. E aí vem o seguinte, segundo aliados do Marcos Duval e do Jair Bolsonaro, ele envia essa mensagem tanto para o Alexandre de Moraes quanto para Bolsonaro. E é essa mensagem que Bolsonaro responde com coisa de maluco. Ele diz o seguinte, para dar mais tempo de saber como proceder diante desse assunto sensível, eu falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Seria aí o registro, o relato do que teria sido, ele estaria relatando a Moraes o que aconteceu. A conversa foi na Granja e entrei junto com o DS sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador de sua coragem em prol do Brasil. Os detalhes de como seria essa missão posso te passar pessoalmente ou da forma que achar melhor. Aí ele está dizendo aqui que foi na Granja do Torto, que entrou com o Daniel Silveira, foi no Palácio da Alvorada, na realidade, sem precisar se identificar. Tem mais informação que eu recebi aqui para vocês, né? Pode botar a primeira, né? Boa noite, ministro. Aqui eu acabei pegando, são dois prints que eu recebi. Beleza, Edu. Coloquei. Boa noite, ministro. Desculpa incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de posar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da função de ministro e até ser preso é o DS, Daniel Silveira. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS, Daniel Silveira, está tentando convencê-lo, dizendo ao presidente que eu conseguiria adquirir as peças fundamentais para que a missão fosse um sucesso. E aí vem para a parte final que eu acabei de ler para vocês. Para dar mais tempo de saber como proceder, falei que voltaríamos a conversar na próxima semana. Toda a conversa foi na Granja do Torto. Está errado esse pedaço. A gente já falou. Meu tempo está, de fato, no final, mas é mais material exclusivo que você vê. E é uma tentativa de, de novo, blindar o Jair Messias Bolsonaro e de apontar que teria havido ali alguma mudança. A mensagem foi enviada no dia 9 de dezembro, segundo a fonte, tanto para Moraes como para Jair Messias Bolsonaro. Bia, é isso, né? Ah, a gente vai seguir com os meninos aqui, ok? Gente, eu trouxe para vocês ontem, com exclusividade, qual era a argumentação do Bolsonaro. Eu disse que existia essa mensagem também com exclusividade. E agora a gente tem o print na sua tela. É impressionante como a muda, né? Assim, ele nas redes sociais ataca. E aqui, em tese, escreve. Eu não sugeria meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata e admirador da sua coragem em prol do Brasil. Isso seria ele falando para Alexandre de Moraes. Os detalhes posso te passar pessoalmente ou da forma que achar melhor. Leandro Rezende, quero te ouvir. Dani, essa mensagem que foi prometida pelo Marcos Duvalde, que ele iria apresentar como uma forma ali também de livrar o Bolsonaro dessa trama, a mensagem é construída nesse sentido de jogar de novo a responsabilidade sobre o Daniel Silveira. E ela tenta ser a prova do Marcos Duvalde que ele se encontrou antes com o Alexandre de Moraes de ir conversar com o Daniel Silveira e o Bolsonaro. Mas a mensagem deixa claro de que a trama já era de conhecimento do Marcos Duvalde. Ele já tinha conversado, pelo menos, com o Daniel Silveira e com o Bolsonaro. Então, a mensagem derruba uma tese que o Marcos Duval, hoje, aqui na CNN, tentou colocar. A de que conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, antes de ir conversar com o Bolsonaro e o Daniel Silveira. Essa mensagem mostra uma outra coisa. É uma outra contradição. Ela é importante para o que o Marcos Duval quer, mas ela é uma outra contradição em relação ao que falou o Marcos Duval mais cedo aqui na CNN. De novo, esse ponto é importante. Essa mensagem mostra a data. Meu amor, Edu, coloca para mim, por favor, de novo, a primeira, na qual ele vem. Boa noite, ministro. Você vê que não tem resposta. Bom que ele ficou no vácuo ali da mensagem que veio primeiro para a segunda. Mas está aí, sexta, nove de dezembro. Então, bate ali com a história dele, que ele fala ali que ele sai da casa do Bolsonaro e aí escreve para o Alexandre. Agora, o que a gente vê aqui? Isso ajuda a dar a ideia de que teria acontecido a reunião. Ele atestou isso por mensagem. O próprio Bolsonaro, eu reforço isso para vocês. O próprio Bolsonaro recebeu o mesmo relato. Ele presta contas ao presidente da fritura que estava fazendo de Daniel Silveira naquele momento. Yuri Pitta. Essa mensagem está com um horário ali no final dela, de 9h10 da noite. Ou seja, nesta parte, corroborem, pelo menos em parte, o que o Marcos Duval tem alegando. Um pouco mais de 9h da noite ali, na sexta-feira. Me ajuda aqui o Edu Petreri também nessa leitura, está aí na tela. Enfim, e aí, nesse momento, já deixando ali mais explícito o que haveria uma trama contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. O que é, enfim, é mais um elemento desse quebra-cabeça bastante intrincado. E como o Marcos Duval gosta de se colocar como uma pessoa que lida com inteligência, com essa história de sempre um ter medo de estar sendo grampeado pelo outro, etc., etc., até essa forma de colocar essas várias versões acaba tendo esse objetivo, de justamente deixar tudo embaralhado e não ficar muito claro o que realmente, o que de fato aconteceu. Agora, tem uma diferença nessa questão, levando em conta que essa investigação vai ser também sobre responsabilidade de Alexandre de Moraes. Ele conversou com o próprio Marcos Duval e deu a sua versão hoje de como foi essa conversa e de que disse ao senador que ele deveria dar um depoimento naquele momento, lá naquela semana, logo que a trama foi descoberta. E não agora, mais de um mês depois, que é uma das queixas que alguns senadores têm feito, como fez ontem o senador Otto Alencar, e isso pode pesar bastante num eventual processo político em relação ao Marcos Duval no Senado também, além desse trâmite jurídico agora com essa apuração contra ele. Gente, eu vou seguir aqui no ar na CNN Brasil, no Arena, trazendo os detalhes desse material que a gente trouxe aqui para vocês, exclusiva da CNN, a informação. A gente vai seguir fazendo jornalismo e eu sigo com vocês, trazendo também mais apuração.